Cavalo com alças, começando agora. Começou fazendo algumas tesouras, passagem de perna para frente e para trás, outra tesoura, começaram os volteios, os giros, né? Com as trocas, reparem que ele faz as mãos por dentro das alças e também só na parte do cavalo. Uma parada de mãos para a saída e aí está a saída desse ginasta, fez muito bom o seu assédio de cavalo. Centro Olímpico, o Gabriel fez...